A Orlando em Revista apresenta Curiosidades das montanhas-russas do Busch Gardens A Chira Hunt é a montanha-russa mais extensa do parque, com quase 1,5 km de extensão. Ela é a primeira da Flórida a ser lançada 3 vezes em alta velocidade. A Chikra foi a primeira montanha-russa dos Estados Unidos a ter uma queda tão acentuada, a 90 graus. Em 2013, sua pintura foi toda renovada e foram necessários 600 galões de tinta e quase 6 mil horas de trabalho para completar o serviço. Em 1996, quando abriu, a Montú era a mais alta e mais rápida montanha-russa invertida do mundo. Ela recebeu o nome em homenagem ao deus egípcio da guerra, que possui uma cabeça de falcão. Quando a Cumba abriu, era a maior montanha-russa com looping vertical do mundo e também a mais alta, mais rápida e mais extensa da Flórida. Cumba é o som do rugido do leão em uma língua africana. A Scorpion abriu em 1980, sendo uma das primeiras montanhas-russas do Busch Gardens. Atualmente, só há mais duas em todo o mundo parecidas com ela. A Sand Serpent começou a operar em 1996, no Busch Gardens da cidade de Williamsburg. Em 2003, ela foi transferida para o Parque de Tampa. Gostou do nosso vídeo? Se inscreva, curta e compartilhe a Orlando e Revista nas suas redes sociais. Até a próxima!